Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Amazing Cultivation Simulator, né, depois aí de, sei lá, um ano, talvez mais, a última vez que eu gravei, né, na época que eu comecei a gravar, acho que eu gravei até o terceiro episódio, aí eu tive que parar a série, porque eu, se eu não me engano, saiu uma atualização de algum jogo, eu não lembro, mas eu que eu tive que parar a série, aí eu simplesmente não consegui mais voltar, né, fiquei um tempo parado, e aí de uns tempos pra cá eu resolvi falar, vou jogar de novo, vamos ver o que que sai daqui, e aí eu me transformei em um deus no jogo, não, tô zoando, aí eu aprendi muita coisa, né, o chumbo me ajudou muito, né, então eu vou iniciar uma gameplay aqui, braba, braba, tá, Imortal 9, dificuldade no talo, certo, e inclusive vai ser muito bom, porque muita gente até hoje não entende muita coisa sobre esse jogo aqui, ele é meio complexo mesmo, mas no final das contas vocês vão ver que não é tanto assim, certo, vou iniciar aqui um novo jogo clássico, certo, e pra que sejam libertadas, libertadas, não, né, liberadas, né, as conquistas eu tenho aqui no modo aqui, ó, Imortal, ó, automaticamente toda dificuldade vai pro máximo, certo, e aí fora isso, né, eu vou colocar todos os níveis aqui de tribulação no máximo, então todos, então cada um desses aqui representa uma certa dificuldade que a gente vai ter na partida, tá, então por exemplo, essa primeira aqui, o dragão vem com quatro vezes mais poder, né, tudo que ele tiver vezes quatro, a fênix vezes quatro, é, o dragão vezes quatro também, esse outro, são dois dragões, né, o dragão vezes quatro, a, o poder do, do, dos sectos, né, no caso das seitas, é, vezes nove, né, então eles vão estar muito forte as seitas, né, o poder deles, é o que eles tem lá, tipo, a, a caverna misteriosa aparece no dia 30, isso é que vocês vão ver durante o jogo, tá, durante a gameplay, vocês vão vendo essas coisas acontecendo, e eu vou falar, ó, isso aqui aconteceu por causa daquela dificuldade, certo, é, a caça aqui, a, 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 tá aí, né, aos, aos membros de tá aí, vai, é, no dia 150, certo, e ó, vai, vai aparecer no dia 80, isso aqui, normalmente, é o que mata todo mundo nessa, nessa dificuldade, tá, no dia 80, 80, geralmente é o dia que a maioria dos jogadores que tentam a primeira vez morre, certo, e aqui, os monstros iniciais começam com mais três, então é um, no mapa, né, e mais três, então vai começar com quatro, e aqui são configurações de dificuldade, que nem esse aqui, Narrow Escape, aqui, ó, a quantidade de, é, vai aumentando a quantidade, não, peraí, é isso, vai aumentando a quantidade de discípulos, e, e quanto eles tão, um já vem zoado, machucado, tá, e assim por diante, o clima ruim, é, construção demora três vezes mais pra fazer, esse aqui, o Feng Shui não tá muito bom, os recursos são mais escassos, é, o, as habilidades do, dos personagens são piores, esse aqui é o, é, problemas de Ki, né, que a gente vai ter durante a partida, e em Yang, é, os, os pets são mais fracos, problemas nesse aqui, o, o mundo tem mais problemas de, é, como é que eu posso dizer, de relações, né, você, é, é muito mais difícil você ter relações, porque o mundo tá gelado, no sentido de, as pessoas não se relacionam muito bem, né, é, aqui são as tempestades, ocorrem mais facilmente, né, o clima muda muito rápido, certo, Worldless Shores, os eventos de, tá, 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 aqui são as políticas, tudo fica mais difícil com a parte das políticas do jogo, né, o conjunto tem muitas mecânicas, né, é, Emotionless Immortal, esse aqui dificulta as nossas negociações, né, com os NPCs, certo, e a última aqui, Get Harder, esse aqui, é o seguinte, cada vez que a gente sofre o ataque, os ataques vão ficando cada vez mais fortes, infinitamente, né, e colocando todas essas opções, né, a gente chega ali na Tribulação 9, né, do Immortal Tribulação 9, então, essa é a dificuldade máxima do jogo atualmente, é, o tamanho do mapa vai ser o mapa grande, grande, e aqui nós vamos editar o ambiente, né, eu quero um mapa grande, é, eu vou mostrar a seed pra vocês e já vou fazer alterações, ó, então, essa aqui é a nossa seed, que foi gerada aleatório, né, e o monstro, eu quero esse Luxu aqui, é, eu vou começar nas planícies mesmo, normalmente a galera começa no, no, nesse Battlefield aqui, né, mas eu vou fazer um pouco diferente, e... aqui nos legados eu quero a Illumitree, né, que ela vai dar pelo menos uma área pra gente garantida, é, de terreno espiritual, né, então, é interessante ter isso pelo menos garantido, né, pra não ficar tão difícil assim pro nosso lado, né, certo, é, aqui é isso, e basicamente de configurações que vão ser feitas são essas daqui, tá, vamos confirmar, e agora vamos pra área aqui da criação de personagem, personagem, então, essa área da criação de personagem é o seguinte, eu tô com uma série de mods instalados, inclusive, da tradução, que tá até que bem traduzido, tá levando em consideração que é um jogo em chinês, ele foi traduzido pro inglês, provavelmente quem traduziu ele traduziu do inglês pro português, então tem duas traduções, tá até que bom, tá, não tem muito o que reclamar, não. Então, o que que eu quero aqui? Vamos lá. Tá, primeira coisa, pra, pra gente começar esse desafio aqui, né, eu preciso começar com o nosso primeiro personagem aqui, ele tem que ser o Yaoguai, né, que são os demônios aqui, né, tem que ser um Yaoguai, então, eu quero começar com o Yaoguai e com o Touro, tá, aí, pra eu não ficar randomizando aqui, procurando um personagem bom, o que que eu tenho instalado aqui? Eu tenho instalado esse mod aqui, ó, que eu aperto Shift R, obrigado, Shumo, por ter me, me avisado aí do mod, aqui nessa área aqui, eu posso escolher as características que eu quero do personagem, e aí eu clico em Start, e ele vai fazer mil tentativas disso, tá, se ele não conseguir, vai aparecer na tela que não conseguiu, se ele conseguir, vai aparecer. Então, por exemplo, aqui, pra esse cara aqui, eu quero, por exemplo, que ele tenha pelo menos, sei lá, Constituição 8, esse meu Yaoguai aqui, que ele tenha pelo menos 15 de construção, e a habilidade de farming dele já é alta por natureza, e pelo menos 6 de cooking, pra ele sempre conseguir cozinhar, certo? É, não falhar, né, na cozinha, pelo menos inicialmente, pra não ficar perdendo comida à toa. Então, eu vou dar um Start aqui, acho que 8 de Constituição é muito, né, vou dar um Start aqui, aí você pode colocar outros vários fatores, tá, então eu vou dar um Start aqui, e aí vai começar aqui, inicializar uma verificação, ó, encontrou, certo? Encontrou até que um bom aqui, ó, não é tão ruim não, ele poderia ter 20 de agricultura, né, ele tem exatamente 6, e a Constituição dele é 8.3, né, uma boa Constituição que ajuda muito, porque esses caras aqui são ótimos trabalhadores, tá, é, a minha ideia aqui é começar com dois touros e um humano, humano, porque o humano, ele vai utilizar essa lei aqui, ó, Legacy of Body Refrainments, né, que é, é, são os cultistas do corpo, né, cultivadores do corpo, cultista não, desculpa, são cultivadores do corpo, né, então é muito diferente da outra temporada que eu fiz, então esses aqui vão pra porrada mesmo, né, eles não ficam dançando e vai o artefato pra ser, esses aqui vão pro arrebento mesmo, tá, então eu vou escolher aqui os meus três personagens inicial, é, eu vou começar e aí chegando lá eu explico os status que eu coloquei, tá, pra não ficar perdendo muito tempo aqui, que isso aqui é complexo, mas aqui, é, eu vou fazer um aqui pra vocês verem do humano, deixa eu colocar aqui humano, cadê o humano, 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 aqui ó, humano, pro R, aí aqui eu vou querer o seguinte no humano, é, 0, 0, 0, aqui pra mim o meu humano, eu quero que ele tenha pelo menos 15 de medicina e pelo menos 10 de crafting, tá, vou dar um start aqui, talvez encontre um rápido, mas eu, talvez eu vou rolar ainda mais alguns personagens aqui, porque geralmente não é legal, e também o Iauguai eu preciso rolar um que tem, ó, não encontrou nenhum, ó, tá vendo como é complicado, não é tão simples assim, ó, vou rolar mais uma vez, vamos ver o que encontra aqui, tá no humano, né, tá, ó, encontrou um humano, ó, é, intelectual, ele tem 15 de medicina, 10 de construção, foi o que eu pedi, mas ele não tem uma habilidade de batalha tão boa, por que que eu não coloco habilidade de batalha? Porque geralmente se colocar não vai encontrar ninguém, porque a gente tá na dificuldade aqui, ó, que falta talento nos nossos personagens, então sempre vai vir com status muito ruins, tá, então pra achar status muito bons, é, ou status que pelo menos dê pra brincar, né, eu preciso desse mod pra fazer essa verificação automática, então ele faz mil verificações em, sei lá, 10, 20 segundos, entendeu, então faz toda a diferença, eu vou randomizar aqui uns personagens aqui, e já volto, eu preciso de uma tribulação aqui de troca de forma maior, 188 dias é, é, talvez seja pouco, mas eu vou ver, eu vou virar aqui os personagens e depois eu volto. Bom, então vamos lá galera, primeiramente, né, me dê os parabéns aí, porque eu perdi aí quase 5 minutos de explicação do time que eu escolhi pra começar, que no caso aqui foi o Balardim, né, o Lucas e o Chumo, né, eu coloquei o Chumo aqui como o humano, né, que vai ser nosso personagem principal, vai ser o líder da seita, e eu achei que tava gravando e não tava gravando, agora vou ter que explicar tudo de novo, mas tudo bem, não tem problema não. O que acontece aqui? Eu peguei realmente dois bois, né, dois touros, e aí o primeiro é o Gabriel, certo, ele tem ali 12 de agricultura com interesse, né, 4 de mineração com interesse também, e 10 de construção com interesse, tá, esses aqui são os principais que eu vou utilizar com ele, certo, e aí temos aqui o Lucas, que ele tem 20 de agricultura com interesse, os touros eles sempre tem, tá, interesse em agricultura, tá, dois interesses em agricultura, e aí ele tem 13 de culinária, certo, e 11 de construção, a culinária se tiver 6 pontos já não falha, tá, e os dois tem a constituição alta, tanto o Gabriel quanto o Lucas tem a constituição acima de 8, ó, o Lucas aqui tem 9, e o Gabriel tem 9, 9.3, 9.2 na verdade, né, o Lucas tem e o Gabriel tem 9.3, certo, e o sumo, ele tem aqui os dois, é, duas skills, né, dois atributos aqui mais importantes pra ele, que ele vai ser um cultivador físico, ele tem 17 de medicina e 10 de construindo aqui, que seria o craft, né, seria a fabricação, tá, de velocidade, o Gabriel tem 11 e o Lucas tem 11 também, muito bom, mas os dois são bem resistentes, né, apesar que o Gabriel, ele só vai a tolerância dele ali até 20, né, de temperatura positiva, o Lucas vai até 37, é que isso aqui não dá pra ver lá na hora, mas eu achei que ele teria mais tolerância, a temperaturas altas, 20 graus é muito baixo, o Lucas pegou bem, o Lucas pegou 37 graus de tolerância, certo, e o sumo, ele vai de 20 a 30, menos 20 a 31, só que ele, como ele vai ser um cultivador, isso aqui vai aumentar muito, né, então isso aqui pra, isso aqui só importa mesmo pra mortais. E, vamos lá, eu já tô vendo aqui que os quatro, os quatro aleatórios aqui que o jogo me mandou, não tem tartaruga, né, se começasse com uma tartaruga, eu ia quitar e ia voltar tudo de novo, tá, porque é horrível, a tartaruga, ela começa ali com uma velocidade de 0.1, 0.2, 0.5 no máximo, a tartaruga se movimenta, então, não, é sem chance, mas pra começar, o bagulho é louco, depois, mais pra frente, a tartaruga é até interessante pra determinadas coisas, mas pra começar, não tem condições, né, ela não, ela, é muito lenta. Tá, então vamos dar uma olhada aqui, o que o jogo mandou pra gente, aqui, ó, o Zufeyang, vamos ver o que que ele é. O Zufeyang, ele é um porco, que ele tem 9 de velocidade de movimento, a tolerância, a temperatura dele vai até 11, eles são muito ruins, tá, os personagens nessa dificuldade, então, ele só vai até 11, então, acima de 11, ele já começa a se machucar, tá, então, provavelmente, eu vou transformar ele num cultivador físico também, ele tem 9 de velocidade de movimento, então, pra ele não ficar me dando trabalho, vou transformar ele também aqui no início, ele vai me ajudar a fazer as missões e limpar o mapa. O Zufeyang, que é um urso, ele tem 20 de batalha também, né, esses dois tem, porque já é básico, já, do porco e do touro ter a batalha alta com interesse. Ele tem 13 de culinária também, 14 de agricultura, muito bom, hein, show de bola, a resistência dele é a temperatura menos 102 até 34, a tolerância dele, né, esse ideal aqui é onde ele fica feliz, tá, esse ideal aqui, a tolerância é onde ele aguenta, tá, ele passa a tomar dano se passar dessas temperaturas aqui, aqui é onde ele fica feliz. Nossa, 20 de movimento, agora que eu vi, hum, rapaz, isso aqui vai me ajudar muito, mas eu preciso de dois cultivadores físicos aqui no início, deixa eu ver, esse aqui não tem jeito, tá, sempre vai ser humano, nessa dificuldade sempre vai ser humano, e sempre vai vir machucado, tá, e sempre vai ser uma porca, apesar que ela tem uma resistência boa de tolerância ali, né, 35 graus de tolerância, caramba, tô impressionado. É, e, mano, ela vai ficar deitada aí e não vai ajudar a gente nada, tá, ela vai ficar machucada e a gente vai ter que ficar tratando ela, tem uma conquista, que se você, se eu não me engano, passar o primeiro ano inteiro sem ela morrer, é, você ganha uma conquista. E, por último, Shoei, que é uma cobra, tem uma resistência, é, 24 a tolerância máxima ali de temperaturas, nossa, 18 de construção, aí sim, aí eu gostei, tá, qualquer habilidade dessas de mineração, construção, é, craft, agricultura, culinária, ela não faz culinária. Qualquer uma dessas habilidades básicas, se você tiver 16 pontos, tá, já é 100% de velocidade, já é tudo 100% já com 16 pontos, tá, apesar que a culinária com 6 pontos já é 100%, já não falha mais se você tiver numa salinha que seja ok com 6 pontos, mas quanto mais culinária, melhor. E ela, nossa, 19 de velocidade de movimento, tá, agora eu, eles vieram tão bom de velocidade de movimento que agora eu fiquei até meio atordoado do que fazer com eles aqui no início, mas tudo bem, vamos lá. O que que eu preciso começar fazendo aqui? Vamos dar um nome primeiro pra galera, né, os do Feiyang, eu vou colocar o Mauro, o Maurão, nosso modista, tá sempre na moda, Mauro Jr., sempre no mod, né, Mauro Jr., é, o Chongfeng, eu vou colocar ele, vamos pôr o João, João Lourenço, Portuga. João Lourenço, certo, confirma, essa Lingdui, eu não vou mexer no nome não, porque ele vai ficar aí parado, não vai fazer nada, não vai fazer nada, então, deixa assim, e, na verdade, vou até pôr o nome sim, mano, vou pôr aqui, ó, não vai ficar deitado sem fazer nada o tempo todo, é o Pedro Pinheiro, opa, pronto, tem o nome agora, e, Shui, o final aqui, que é a nossa cobra, agora, eu vou colocar a Jana, tem que pôr dois nomes, né, Jana, se não me engano, o sobrenome da Jana, acho que é Correia, mas eu vou colocar a Jana Janinha, pronto, temos aí todo mundo nomeado, tá, a partir de agora, tudo que vocês vão, tudo que vocês vão ver eu fazendo aqui, foi uma estratégia que eu bolei, tá, da minha cabeça, cabeça, claro que não tirei do nada, né, foi baseado em leituras, vendo outras estratégias, tal, tudo mais, mas eu acho que funciona legal da maneira que eu vou fazer aqui, mas é original, tá, é minha, foi eu que desenvolvi, então, vocês percebam aqui que eu comecei aqui com uma certa quantidade de comida e com duas pílulas de formação, né, porque eu escolhi lá nos traços lá, fora o o cultivo do corpo, né, que é a lei de cultivo do corpo, para ser um cultivador físico, que é obrigatório para que eu comece com ela, né, tem que começar com o Yauguai, que no caso foi o Gabriel, eu ainda começo com duas pílulas de formação, né, e alguns itens aqui a mais aqui, mas isso não é para facilitar o jogo, tá, isso aqui é uma escolha que eu tenho lá no início, que eu tenho pontos sobrando para fazer isso aqui, tá, isso aqui não tem nada a ver com mod, não, certo, então o que que eu vou fazer, eu vou pegar o Gabriel aqui, vamos comer a pílula de formação e vou pegar, eu acho que eu vou colocar o o João, mano, vou colocar o João, que ele é muito rápido, tudo bem que ele tem, é que eu não queria, eu não queria perder essa construção alta da Jana, eu vou deixar ela construindo mesmo, não sei, sabe por quê? Porque é o seguinte, ela tem 18 de construção, mas o Gabriel e o Lucas também não são ruins de construção, e ela tem uma tolerância à temperatura de 24, já o o João, ele tem uma temperatura, uma resistência à temperatura de 34, então ele vai aguentar tranquilo até no verão, né, já aqui no caso o Mauro e a Jana, no verão eles vão me dar problema, principalmente o Mauro, 11 de temperatura sem condições, ele vai ter que virar um cultivador mesmo, não tem jeito, e aí eu vou perder essas 18 de construção dela, mas ela é rápida também, então eu vou fazer o seguinte, vou colocar a Jana para ser... Tudo bem, tá? Temos aqui um detalhe aqui, é... colocar cultivador físico nessa lei como Iauguai, não é o ideal, tá? Mas faz parte da minha estratégia, entendeu? Uma estratégia nem sempre é o Min Max, né, nem sempre é o melhor possível que pode ser feito, mas até às vezes ela depende de você sacrificar algumas peças, né, para você atingir o seu objetivo, é exatamente isso que eu vou fazer aqui, né, eu vou sacrificar uma peça que tem 18 de construção, mas porque ela vai me dar trabalho mais para frente, por causa desse range de temperatura dela aqui, ó, é muito pouco, tá? Então, e raio de percepção, o dela é baixo também, mas... e também tem o detalhe, né, o cobra não tem pescoço, né, então na hora da remodelagem ela vai ter uma uma desvantagem, né, essa é a principal desvantagem do Iauguai com relação a essa lei, né, é... tem partes do corpo que só só serve para o humano, né, no caso os dedos, né, da mão, o Iauguai não tem, então isso aí vocês vão vendo aos poucos, então vou colocar a Jana aqui para comer, tá vendo? Tudo isso faz parte de você bolar sua estratégia a partir do que o jogo te proporciona no início, então o jogo me deu esses quatro personagens aqui, eu tenho que me virar da melhor maneira possível com eles, tá? Então a Jana e o Chumo vão virar os meus primeiros dois cultivadores e o terceiro vai ser o Mauro, tá? Só que para ele virar cultivador, o que que eu preciso? eu preciso subir aqui, ó, a fundação dele, né, o treinamento básico. O Chumo e a Jana eles vão comer a pílula de formação já vai ir para 25 mil automático, só que como eu escolhi lá um dos traços lá que me dá mais itens no início, eu venho aqui, ó, com 7 bile de cobra e 7 bile de urso, tá? Então eu comendo isso aqui, ó, vocês vão ver ali que fundação, cada uma dessa aqui vai me dar 4 mil e essa aqui cada uma vai me dar 1.500, só que não vai dar isso, tá? Por quê? Porque isso aqui é considerado medicina e mortais, conforme eles vão ingerindo medicina, eles vão ganhando resistência aos efeitos da medicina, então se eu comer, por exemplo, aqui uma uma bile de cobra, vai me dar 1.500 a primeira vez, a segunda vez já não vai dar mais 1.500, já vai dar menos, a terceira vai dar menos, vai diminuindo, diminuindo, tá vendo, ó, 10% de resistência cada um, esse aqui também 10%, tá? Então eu vou colocar o Mauro aqui pra comer essas bilhas aqui, ó, 7 de cobra e 5 de urso, tá? Pra aumentar aqui a fundação dele mais rápido e o restante a gente faz com treinamento. Já vou dar uma olhada nas tarefas aqui, que o Chumo, o Mauro e a Jana, é, inclusive ela não podia fazer algumas tarefas aqui, né? Ela não podia cozinhar, tá bom, beleza, foi até bom, no final das contas, certo? Tira a Jana, tira o João, pra eles não me atrapalhar aqui visualmente, e tira o Mauro. Não, o João vai ficar, né? O João fica, o João fica, peraí, tá? Isso aqui é muito simples, tá? Nesse jogo aqui, as prioridades é um negócio muito simples de dar, tá? Ou os cara faz, ou os cara não faz, é o Chumo que eu tenho que tirar aqui, ó. Então, o Chumo vai ser cultivador, o Mauro e a Jana, o João não, o João vai trabalhar, o Lucas e o Gabriel também vão trabalhar. Aqui, aqui, e aí o máximo que você pode fazer, além de você permitir que os caras trabalhem, tá? É dar pra eles uma especialidade, que nem eu tenho aqui o meu cozinheiro, ó, tá vendo? Ó, tanto o Lucas quanto o João tem 13 de culinária, muito bom, né? O Lucas, ele é um pouco mais lento, o Lucas, então eu vou colocar ele na cozinha, então eu vou colocar ele aqui, ó, com a prioridade de chefe, certo? O Gabriel, ele tem a habilidade de 10, só que ele tem dois status ali de construtor, né? Ele tem interesse ali em construção, ele é obcecado por construção, então ele vai ser nosso construtor principal, não quer dizer que ele não vai fazer outras tarefas, tá? Quer dizer que quando não tiver construção pra fazer, ele vai fazer as demais. E o João, ele, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, eu podia pôr o João, ele é muito rápido, o João, ele tem 20 de velocidade, eu vou colocar ele como peão aqui, ó, que é o que vai carregar as coisas rapidão, porque ele tem 20 de velocidade, certo? Aqui, como é que eu começo o jogo, né? Nesse meu estilo de jogo aqui, eu tiro todo mundo de, e no segundo dia é só que eu, que eu coloco essa, é muito parecido com o One, né? Porque no primeiro dia eles têm muita energia pra, pra dar, entendeu? E eles já começam aqui com tudo no máximo, ó, peraí, deixa eu só ver aqui, ó lá, tá vendo, ó, comida, bebida, tá vendo? Tudo no máximo, ó, é, felicidade, então não preciso aqui no começo que eles descansem, que ele, até no primeiro dia não preciso nem que eles durmam, tá? Então, vou utilizar dessa forma aqui no começo, depois no segundo dia eu troco, até mesmo porque, é, essa Amber Fruit aqui, ó, ela, por 12 horas, ela tira a necessidade de comer e de beber, tá? Então, não tem necessidade realmente, que eles acabam comendo isso aqui, se der fome, né? Ela estraga muito rápido, mas dá tempo deles comerem, não tem problema não. Porra, falei pra caramba, vamos lá, deixa eu soltar a pausa pra eles iniciarem aqui os trabalhos, comer as coisas aqui, ó, o Mauro, ó, ele comeu a primeira bilha aqui de cobra, vou mostrar pra vocês aqui o que acontece, ó, aqui e aqui, ó lá, 10% de resistência, ele vai comer a segunda, ó, comeu a segunda, aí, peraí, isso aqui, ah, tá, isso aqui é, no começo do jogo aparece, tá? Aqui são os objetivos, tá? Então, dominação da trama, dominação das bestas, tá? Dominação das seitas, dos cultivadores antigos, quer dizer, o, atingiu o, o, o tier alto de, de núcleo dourado, né? E aqui é a dominação das seitas, certo? Ok, vamos lá, ele comeu a segunda, ó lá, e aí agora a resistência dele, ó, vira 19%, tá? Então, cada vez vai aumentando mais a resistência dele, vai dando menos pontos do que deveria dar no total, ok? A Jana e o Chumbo já tomaram, já, então, já vou transformar os dois já direto, ó, vem aqui, promover, ó, Primordial Unity Body, tá? Que é o cultivo físico inicial, então, o Chumbo já vai virar e a Jana também já vai virar. Ela tem 100 dias de, ah, eu não mostrei os dias de metamorfose dos hialguais, né? O do Gabriel é muito alto. O Gabriel, 820 dias, o Lucas, 434 dias, agora os outros, eu não sei. O Mauro, 213, muito bom, o João, 182, também muito bom, e a Jana, 100, é só a Jana aqui. Certo, aí os dois já começaram aqui, a epifania, ó lá, os dois estão fazendo epifania epifania pra se transformar em cultivadores. Eu já mostrei isso, né? Na série passada, também já mostrei a HUD na série passada, né? Então, não vou ficar entrando nesses detalhes, não. Ó, o Mauro tá fazendo ali o... a cumilança. É... O que que eu vou fazer aqui? Eu já vou estabelecer uma... Ah, não, ainda não. Pera aí, eu tenho que fudar o secto pra liberar aqui. Secto não, é... É seita, mano. Eu falo secto, é... Ah, é difícil. Ó, beleza. A Jana aqui liberou as técnicas de remodelação do corpo, certo? O que tornou-se visível. Aí o Chumbo também liberou as técnicas de remodelação do corpo. Calma que aos poucos eu vou entrando nisso aí, tá? Eu não vou explicar nesse episódio, não, porque senão vai ficar muita coisa e a gente precisa desenvolver um pouco aqui também, né? Ó, aqui nossa seita vai ser a seita o Shai-Shang. Não sei, né? O Shai-Shang. Respeita o nome da minha seita, hein? Ok. Ok, liberou decorações e tal e agora eu vou colocar o nome do líder aqui, que é o Chumbo. Ó, você vê ali que bônus bônus de carisma, ele tem menos 3, bônus social ele tem menos 5 e a Jana, bônus de carisma menos 3 e bônus social menos 5 também, tá? Eles são cultivadores físicos e não são bons pra fazer interações sociais e também não são bons pra fazer, é... incursões, né? Aventuras. Mas é o que tem pra hoje, tá? Eu falei que cada estratégia aí tem seus altos e baixos, né? O Chumbo tornou-se líder, ok? E aí ele tornando líder já libera aqui, é... Ele fundando a seita, na verdade, já libera aqui toda a parte de construção, né? Então eu vou fundar uma área aqui de armazém, vou fazer um 10 por 10 aqui, ó. Já aproveita a área que eu tenho ali. Aqui, ó. 10 por 10 tá bom, é um bom começo. Certo? E já vou colocar pra construir... O quê? Aqui, ó. Pra fazer... Tábuas. Certo? E... Aí, beleza. O Chumbo agora é o nosso... Nosso líder. Então o que acontece? Quando você começa com esses traços que eu escolhi inicial, vem aqui com 5 Spirit Deal. O que é esse Spirit Deal? Ele é a principal fonte de estamina, tá? A estamina, ela é necessária pra fazer a remoldagem do corpo. Ela também é utilizada nos outros cultivadores, mas pro cultivador físico ela é essencial. Tá? Sem a estamina você não consegue remodelar o corpo. Então eu já vou comer essas daqui porque ela estraga muito rápido, ó. 148 segundos. Aqui o Chumbo, tá? Cultivadores físicos não comem, eles devoram. Tá? Então você pode ver que aqui, ó, é devorar. Significa que eles não sofrem alteração dos status de medicina, porque eles não comem, né? Eles enfiam tudo na boca e pra eles o importante é a nutrição. Porque quando eles devoram os itens, eles ganham essências. Olha lá. Deixa eu, peraí, é aqui, ó. Aqui. Olha lá, eu devorei os 5 Spirit Deal, eu ganhei 5 essências de água e ganhei uma essência pura da vida. Tá? Então os cultivadores físicos, conforme o que eles comem, dependendo do que eles comerem, eles ganham diferentes tipos de essência e essas essências também são utilizadas pra remoldar o corpo. Tá? E fora isso, eles também fazem técnicas de respiração. Tá? Eu escolho aqui respirar, coloque um determinado local e ele vai respirar naquele local e ele vai absorver, né? A essência daqueles locais e ganhar um tipo determinado de essência de respiração baseado no local onde ele tá. E o que tem em volta dele. É um pouco complexo, realmente, tá? E aqui eu posso arranjar quais são os horários, né? Que eu quero que ele respire no dia. Por enquanto, nenhum. E pra começar as técnicas de remoldagem, tá? Eu vou começar pela cabeça, que é padrão, né? Por que pela cabeça? Porque é um músculo que vai até 999 e ele não vai me atrapalhar nas minhas técnicas de corpo secreto aqui, ó. Que não é corpo secreto, na verdade, seria golpe secreto a tradução. São golpes secretos, tá vendo aqui, ó? Eu tenho 4 golpes secretos aqui, mas nenhum deles ainda tá ativo. Porque pra ativar eles, eu preciso melhorar determinadas partes do corpo. Olha lá, ó. Tá vendo? Preciso melhorar elas. É... Deixa eu tirar aqui só o que eu posso remoldar. Aqui, ó. Certo? Então, eu vou remoldar aqui, ó. Os músculos da cabeça. Start Remote. Certo? Por que que eu vou começar assim? Porque conforme eu vou fazendo essa remodelação, eu vou ganhando pontos de experiência pra atingir o físico renascido, tá? Então, o principal motivo é esse, né? Eu quero ruxar pra ele chegar até a remoldagem de órgãos. Porque chegando na remoldagem de órgãos, eu consigo melhorar as técnicas de respiração dele e outras coisas também, tá? Como recuperação de Ki. Tá? Os cultivadores físicos, eles usam o Ki verdadeiro aqui, ó. Então, o Ki verdadeiro dele é 700, o máximo, e tá numa recuperação de 12. Tá? Então, é... Eles são bem diferentes dos outros cultivadores. Até mesmo porque eles vão pra porrada mesmo e não tô nem aí. E aí, com a Jana, o que que a gente vai fazer? A Jana, a gente já vai pro mundo aqui. E já vai entrar nessa montanha Fumum aqui, ó. E vou acampar com a Jana lá. Ela não vai fazer nada, tá? Ela já vai direto pra lá. E vamos soltar a pausa de novo. Ó, o Gabriel já tá ali construindo, ó. Certo? O João já tá fazendo ali a limpeza. Eu preciso achar umas madeiras aqui no mapa. Ó, tem uma caixa aqui. Essas caixas aqui são muito boas pro início do jogo, tá? Vamos achar mais. Aqui, ó. Tem mais uma aqui. Tá? Você pode fazer o seguinte também. Você pode dar um... Um voltar aqui no mapa aqui, ó. Esse aqui é um mod, tá? Que eu consigo ver tão distante. Eu dou dois cliques numa caixa aqui. E aí mostra pra mim todas que tem no mapa, ó. Tá vendo? Então, eu vou abrir essa aqui. Vou dar dois cliques aqui de novo. Vou abrir... Ó, tem uma aqui do meu lado. Vou abrir essa aqui. E aí eu abro e dou dois cliques pra ver onde tem mais. Ó, tem uma aqui. Onde tem mais. E uma aqui, ó. Atrás da árvore. Tá vendo? Isso aqui eu não ia ver nem ferrando. E tem mais uma aqui. Tá, acho que isso aqui é o suficiente. Não, eu já tinha colocado pra abrir ela. Certo. Soltou a pausa. Põe eles pra abrir as caixas. Infelizmente, os cultivadores, eles abrem as caixas também. E aí eles não vão fazer o treinamento. Mas a Jana já saiu pra aventura. Aqui, ó. Já construiu. Então aqui eu vou colocar pra produzir 250, né? Cada um produz 5. O Lucas encontrou. Beleza. Blocos. Blocos de pedra, né? O Mauro encontrou tecido. Muito bom. Já dá pra gente fazer o cushion. Pra fazer o treinamento. Mas por enquanto não vai precisar. Ninguém vai encontrar madeira? Sumo encontrou. Beleza. Iron ore. Ninguém vai encontrar madeira? Gabriel. Tá. 20 blocos de... De mármore. Acabou? Ninguém vai encontrar madeira? Sério? Ninguém encontrou madeira. Deixa eu ver se... Aqui, ó. O Lucas tá analisando aqui ainda. Vamos colocar pra abrir aqui. O problema é que tem um touro no meio do caminho. Ele pode me atacar. E um javali ali também. Ó. Tem uma caixa aqui em cima. Eu queria encontrar pelo menos uma caixa de madeira. Ok. Mais mármore. Caramba! Ó. O Mauro. Como ele tá sem nada pra fazer. Eu coloquei ele aqui. Tirei tudo pra ele fazer. Então, o que acontece? Todo o tempo que ele tem, ele vai dedicar o treinamento dele. Tá? O treinamento de fundação dele. Cadê? Mauro, 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 Mauro. Aqui, ó. Mauro. Ele vai dedicar. Então, ainda falta um pouco menos de 800 pontos ali. Pra ele também virar cultivador físico, tá? Vou voltar aqui. E eu preciso de mais caixas. Nossa, tem um urso aqui. Mais uma caixa aqui, certo? Ó o Mauro treinando aqui, ó. Aí, ó. Fazendo treinamento. Bonito. Gabriel encontrou uma ca... Mano, não vou encontrar madeira. Você tá de sacanagem comigo. Aí, madeira. Ufa. Certo. Isso aí já vai me ajudar. Eu vou colocar pra quebrar essa daqui também. Que já fica mais uma madeirinha aqui pra mim. Ó o Gabriel que tá com machado já foi pra quebrar. Quebra mais rápido. Não se machuca com machado. E aí, o João vai iniciar. Caramba, encontrei muita pedra. O João já iniciou aqui o corte da madeira. Certo? E aí, com essas madeiras, o que eu posso fazer? Agora eu já posso construir aqui edifícios básicos aqui pra eu me manter. Um deles é o poço. Né? Aí eu vou colocar pra... Jogar água dentro desse poço. Dentro desses ba... Não, desse poço. Dentro desses... É... Desses vasos. Né? Então vai colocar água aqui dentro. Olha lá. Já tá fabricando. Eles são muito rápidos, mano. É muito bom isso aqui no início. Vai ajudar bastante. Esses 20 de velocidade aí do... Do rapaz é... É realmente impressionante. E aí já vou colocar também aqui pra fabricar... Aqui, ó. Handcraft Station. Pra eu começar a fazer minhas próprias ferramentas. Ó o Mauro enrolando. Ah, sabe o que eu posso fazer? Eu posso fazer esse negócio aqui de treinamento, ó. Isso aqui pro Mauro treinar, ó. Prioridade máxima aqui na entrega disso aqui. E vamos colocar um spot de treino... Aqui em volta. Pra ele priorizar treinar aqui. Talvez vai funcionar. Porque ele vai treinar muito mais rápido. Pra melhorar a fundação também eu posso treinar em cima de... Nossa, é verdade. Eu não mostrei o mapa. Aqui, ó. Nossa, agora que eu me toquei, mano. Olha o tamanho dessa área de terreno espiritual aqui do lado. Muito bom. Muito bom. Isso aqui vai me ajudar demais. Vai me ajudar demais. Por que que eu escolhi o... Isso aqui, ó. Isso aqui é a Illumitree. Aquela que eu escolhi lá no começo. Tá? Isso aqui... É... Ela garante que eu vou ter esse terreno espiritual em volta dela. Tá? Mas não é só flores, tá? Eu esqueci de comentar lá quando eu coloquei. Não é só flores. O que que ela pode fazer? Ela pode causar uma doença na galera. Que é a polinose. Por enquanto, ninguém pegou. Tá? Tem 0,01% de chance dela causar a polinose. E essa polinose, ela dá... Ela vai deixando, aos poucos, o seu... Seu personagem, é... Impossibilitado de trabalhar. Tá? Dá pra curar. Tá? Mas no começo do jogo, se pegar, é meio chato. Ó, a Jana vai chegar na aventura. Chegou? Boa. Então, vamos lá no mundo. Certo? Tô aqui. Aí eu ponho pra entrar. Jana. Confirma. Sim. Vai lá, Jana. Ah, cobra. Braba. Ó, a mesma coisa aqui, tá? Vou esperar o mapa ser revelado pelo mod. Certo? Os mapas são sempre os mesmos. Então, tranquilo. Aí, boa. Ó. A partir do momento que você tá dentro do mapa, depois que ele é revelado, você pode clicar aqui em Target. E você vai aqui em Material. O material, ele tá mostrando pra mim ali que tem 22 de madeira em algum lugar pra pegar. Se eu clicar aqui, ele mostra onde tá. Ó lá. É aqui, ó. E aí, se eu for no MISC aqui, ó. Ele mostra pra mim. Peraí que não mostrou aqui a... As ervas ali? Aqui, medicina. E pílulas. Ó, tem pílulas de estamina aqui. Dá pra roubar também. Roupas. Comida. Certo? Então, qual é o objetivo da Jana aqui? Primeira coisa que eu vou fazer com a Jana, tá? Eu quero que ela chame uma galera. Eu queria chamar uma galera aqui que não fosse tão lenta. Eu vou procurar aqui alguém que não é tão lento. Ó, tá vendo? Esse aqui, por exemplo, eu nem quero lá. Ó, 1.3 de velocidade de movimento. Que eu quero que eles vão lá visitar a minha seita pra eu chamar eles pra lá. Que eu preciso de mais mão de obra e ainda tem espaço, tá? Como é que funciona, Marcelo, esse negócio de chamar os caras? Vou pegar, por exemplo, esse cara aqui, ó. Ele tem 3.2 de velocidade de movimento. E ele é bom em construção e agricultura. Eu clico aqui em falar, né? Aí eu vou escolher a Jana. Vamos acelerar o jogo aqui. Ela vai lá falar com o cara. Isso aqui, ó. One Click Favor é um mod também, tá? O que isso aqui faz? Isso aqui evita que a gente tenha que ficar conversando com os caras aqui. E ir subindo isso aqui devagar. E depois ter que entregar alguma coisa pra eles pra chegar no máximo ali. Então, clica aqui e pimba. Acabou, tá? Já fica aqui no máximo. E a gente pode agora convidar ele pra ir lá na seita. E ele vai lá visitar a gente depois. Tá? E aí eu posso chamar ele. Porque isso aqui faz com que acelere o processo de chegar a gente nova na seita. Tá? Eu vou fazer isso aqui com mais uns 3 ou 4 aqui. E aí eu já volto e a gente dá continuidade. Pronto. Já chamei os que eu considerava bons aqui. E aí o que você pode fazer quando você tá nesse modo aventura aqui? O seu cultivador, ele tem aqui, ó. 6 slots aqui de itens. Tá? E você tem a capacidade aqui, ó. De coletar itens. Então eu posso clicar aqui em coletar. Vira aqui e pegar essas coisas aqui pra mim, ó. 1, 2, 3, 4. E aí vai me sobrar ainda slots, ó. Pegou ali. Olha lá. Tá roubando, tá? Isso aqui é roubo. Pegou ali e pegou ali. Certo? Então eu tenho ainda 2 slots. Se eu roubar, eu acho que se eu roubar isso aqui com esse cara aqui dentro aqui, vai dar ruim. Eu não lembro se a galera dessa vila aqui, se ela reclama. Se eu roubar, eu acho que não. Eu acho que não, mas eu não quero arriscar, não. Mas esses scripts aqui valem dinheiro, ó. Então eu vou coletar isso aqui. Coletar esses dois. Olha lá, Jana. Certo? O tempo não passa, tá lá no mapa. No mapa principal. Quando você entra no modo aventura. E por que que eu vim aqui, além de chamar uma galera aqui pra ir lá visitar a minha seita? Eu preciso chegar até aqui, ó. Esse aqui é o grande macete, ó. Preciso chegar até aqui. Porque eu quero fazer uma reza aqui, ó. Isso aqui é o portal de entrada da minha seita antiga que foi detonada, né? Pra quem não lembra, a seita de Thay foi completamente destruída, né? Inclusive esse é o objetivo do jogo. É você descobrir quem foi e por que foi. Certo? Então, Jana se agachou aqui e liberou as ruínas de Thay. Ok. Pronto. Ela já fez o que tinha que fazer e ainda vai voltar com algumas coisas pra base. Sim. Tá voltando pra cá. Volta exatamente de onde tava. Bota o tempo também e volta pra trás. Desde a hora que você saiu. Cadê o Mauro? O que que ele tá fazendo? Vai treinar, Mauro? Não, aí não. Para. Aí, aí sim, ó. Ó a velocidade do treino ali, ó. Ó lá. Muito mais rápido. Jana fazendo ali mais tábuas. Aqui já tá pra pegar material. Tá? Eu ainda não vou construir, tá? Não construirei nada aqui. O meu objetivo inicial aqui é outro. Tá? Eu vou construir com os materiais que vão chegar. Tá? Material de construção que a gente vai pegar lá na nossa seita antiga. Eu só preciso aqui agora que o Mauro, ele evolua. Pra eu poder dar uma limpada aqui nesses bichos agressivos em volta aqui do mapa. Certo? Reparem aqui uma coisa, ó. Essa graminha aqui, ó. Azulzinha. Tá? Ela vai ser muito útil pra gente. Tá? Depois, mais pra frente, eu vou explicar melhor. Mas por enquanto... Cadê o Mauro? O que que o Mauro tá aprontando, mano? Vai treinar, Mauro? Não. Não é pra descansar, não. Vai treinar, meu filho. Aí, treinamento. Não, mas aí não. Aí é muito lento. Tem que ficar mandando ele parar toda hora. Porque senão ele faz uma outra ação que não tem nada a ver com treino. Aí, ó. Agora sim. Certo? Eu posso até colocar aqui nas tarefas aqui pra treino. Mas eu não posso especificar quem vai treinar, entendeu? Então, se eu colocar aqui treino, 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 treino. Todo mundo vai treinar. A não ser que eu marque aqui, né? Trabalho duro, né? É verdade. Eu acho que eu poderia ter feito isso. Podia ter colocado tudo treino e ter marcado. Mas agora já foi. Acho que agora ele vai finalizar ali o treino. Já vai faltar um pouquinho. Falei? Vai treinar, meu filho. Treina. Aí, boa. E a Jana já está voltando. Pronto. Aí. Promover. Mesmo esquema. Ok. E aí, ele vai fazer a epifania dele agora. A Jana já está retornando. E o chumbo já está no treinamento dele aqui. Ele já está desenvolvendo os músculos da cabeça ali. Para eu poder ruxar. A evolução dele. Eu quero chegar na modelagem de órgãos. O João está treinando que eu não tenho o que fazer. Ok. Ok. Liberou tudo ali. Então, qual que é o grande macete aqui? Como ele é um... Um guiaugui, provavelmente, ele já vem com uma estamina boa. Está vendo? Ele vem com 658 de estamina. O humano já não vem, está? Tanto assim. Certo? Olha lá. Eu tenho 658 com chumo. Caramba, eles têm a mesma coisa. Mas é porque eu comi os espíritos de eu que tinha aqui. Então, aqui, Mauro. Vou remodelar ele. E ele vai aprender aqui golpes secretos. Então, eu vou começar com esses dois Mixed Element Army aqui. Esquerda e direita. Isso aqui são os golpes que detonam tudo dos cultivadores físicos. Está vendo aqui? Ele já vem com alguns aqui. Está vendo? Ele vem com Blood Bristols e Obliteration Tusk. Que é o quê? Que são os golpes secretos referentes à raça dele de Alguai. Pode ver que o chumo... Aqui. Pode ver que o chumo... Ele não tem. Está vendo aqui? Ele só tem o corpo, o Mixed Element Army e o Heavenly Shield Leg. Então, ele só tem braços e pernas como golpes secretos. Mas o Mauro não. Como ele é um porco, ele usa as presas ali. Ele é um javali, na verdade. Então, eu vou remodelar aqui e vou fazer esses dois Mixed Arms aqui de ataque dele. Então, eu vou colocar esse aqui para remodelar. Esse músculo aqui também para remodelar. Esse músculo aqui para remodelar. E esse músculo para remodelar. Marcelo, por que você está... Espera aí. Coloquei tudo aqui. Não, isso aqui é só uma vez cada um. Por que você está fazendo isso aí, Marcelo? Um de cada e você não está colocando para manter? Porque se vocês observarem aqui, o jogo mostra para você o que você precisa em determinado músculo, em determinado osso, em determinado órgão. Qual que é a... É chamado de label isso aqui. Seria uma etiqueta. Qual que é a etiqueta que você precisa no corpo para você liberar esse ataque secreto. No caso aqui, eu preciso de o Tempered Flash. Que seria o músculo temperado. Melhoramento do músculo. Então, eu preciso de uma etiquetinha dessa aqui em cada um, em cada braço. Então, é um treinamento, só em cada um automaticamente eu já vou ter os dois golpes secretos. Então, aqui é só soltar. E o Chumo vai iniciar ali o remodelamento dos músculos dele. Ela já está remodelando. A Jana já está voltando. Assim que ela voltar, eu já vou mandar ela sair de volta. Mas, calma. Calma que vai dar tudo certo no final. Marcelo, você não vai fazer nada. Não, por enquanto não. Por enquanto, só vou fazer ferramentas aqui. Produzir. Aqui, eu preciso de um, dois, três. Preciso de pelo menos três machados. Então, eu vou fazer quatro. Um eu já tenho. Vou fazer três machados, então. Que eu venho com um. E aí, ferramentas aqui de fazenda. Vou fazer quatro. E ferramentas de mineração. Vou fazer quatro também. Por que eu estou querendo que o Mauro faça esse treinamento aqui logo? Porque tem criaturas aqui que são agressivas muito perto. E a ideia do Mauro aqui na base é exatamente essa. A Jana voltou. Então, ela já vai sair de novo. Mundo. Aqui, agora eu vou lá para as ruínas de Thay. Então, acampar com a Jana. De novo. O Mauro, eu não vou mandar ele ainda não. Porque ele precisa fazer uma coisa aqui para mim. Lá vai a Jana de novo. Saiu. Ela trouxe as coisas. Tudo está aqui já. Inclusive a madeira. Olha lá. Então, ela já me ajudou a manter a madeira que estava precisando. O Mauro terminou aqui de fazer as remodelagens. Então, eu vou clicar aqui agora. Então, em cada um desses aqui que eu coloquei, tem um avanço. Então, eu clicando aqui, eu posso agora iniciar aqui a remodelagem. E ele já coloca. É automático. Toda vez que você faz uma remodelagem, você sempre automaticamente coloca uma etiqueta de temperado. Sempre. Então, a etiqueta de temperado é certeza que você vai colocar. Então, qualquer outra já vai me ajudar. Então, essa aqui, corrosive blood, na verdade, vai aumentar a força de ataque desse músculo. Referente a esse corpo, esse golpe secreto. Então, eu vou colocar esse aqui. Sim. Olha lá. Então, ele já coloca o tempered automático. Olha lá. Está vendo um aqui? Confirmar. E aí, eu vou para o outro agora. Remote. Olha. Corrosive. Também aumenta a força de ataque. Só que esse aqui eu vou usar depois nos próximos níveis. Então, eu já vou colocar também. Está vendo? Tem uma estrelinha aqui do lado. Ela mostra que ela vai ser usada nesse golpe secreto mais para frente. Então, eu já vou colocar. Sim. Aí, eu liberei. Já liberei o primeiro golpe secreto. Agora, vamos para o outro. Que é esse aqui. Mesma coisa. Cliquei. Pode ser corrosivo. Ok. E esse aqui. Cliquei. Pode ser esse aqui. Sem problema. Que eu vou usar depois mais para frente. E aí, liberei o outro golpe secreto. Marcelo, agora você consegue usar os golpes secretos? Não. Agora, eu preciso equipar esses golpes secretos. O cultivador físico, ele até pode equipar armas. Está vendo aqui? Só que ele não usa. Tá? O cultivador físico, ele só luta com o corpo. Ele não utiliza armas. E ele nem precisa de armas também. Você não precisa colocar. Tá? Então, aqui. Vamos ativar aqui. Está vendo? Os dois golpes secretos. E é aqui que você equipa os golpes secretos que você libera lá na remoldagem. Então, aqui e aqui. Certo? Agora, vocês já percebam que ele tem... Ó. Está vendo aqui? 198 de força de ataque. E uma chance de acerto de 31%. Se eu clicar no chumo, ele também é um cultivador físico. Só que ele vai estar zero. Porque ele não tem nenhum golpe secreto liberado. Tá? Então, agora o que eu vou fazer? Agora que o Mauro tem um golpe secreto. Vamos fazer a limpa com o Mauro aqui agora. O Mauro... Vou clicar com o botão direito aqui para ele matar os bichos. Tá? E começar a limpeza aqui. Vai lá, Mauro. Aí. Tome. Olha o porradão. Tome. Tome. Já era. O lobo já era. Vamos matar esse outro aqui. Espera aí que ele não matou ainda. Aí, matou. Vamos matar esse aqui também. Tá? Isso aqui ajuda muito no início do jogo. Tá? Você se livrar dessas criaturas que são agressivas em volta aqui da sua base. Porque normalmente é isso aqui que vai estragar o seu early game. Tá? Esses bichos aqui em volta. São eles que detonam tudo. Vai. 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 E tem um detalhe, tá? Vocês viram ali que o Mauro se machucou, né? Cultivadores físicos, eles se regeneram extremamente rápido. Tá? Então, um corte sério aqui que provavelmente iria infeccionar, iria dar problema no mortal pra um cultivador físico, não é nada. É absolutamente nada. Não vai fazer diferença nenhuma pra ele. Certo? E agora, deixa eu procurar aqui no mapa aqui um bicho específico. E foi aquele Luxu que eu coloquei aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. O problema é que até chegar lá, tem alguns bichos agressivos aqui no meio do caminho. Deixa eu ir fazendo a limpa aqui, ó. Então, mata o urso. Se indo. Tá? Depois esses bichos aí vão virar tudo carne, tá? Não vai virar pra mim. Mata o urso. Tome. Morreu. Mata o tigre. Vai. Tome. 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 Morre. Morreu. Morreu. Agora aqui, ó. A cobra. Olha lá. O... Ué? Não vai bater na cobra? Bora, filho. Olha lá. O corte sério dele, ó. Já tá se regenerando, ó. Nem fez... Ih, tem um lobo ainda, mano. Caramba. Chance de 31% de acerto é embaçado, né? Essa chance de acerto a gente vai melhorando, tá? Não se preocupa, não. Cadê o Mauro? O Mauro é o porradeiro, né? O Mauro é o leão de chácara nosso aqui do... Pelo menos até o dia 30 ele vai ser. Porque no dia 30 a gente recebe o pet. E aí com o pet a gente consegue se defender. E aí o cara que eu tô atrás é esse aqui, ó. Luxu. Ele é muito fraco, tá? Ele não é uma criatura especial. Ué? Não vai atacar não, bora. Aí. Aí. Beleza. Já morreu. Tá vendo? É muito fraco. Por que eu vim atrás desse bicho aqui específico? Por que ele tem uma coisa que é muito importante pro nosso early game? E eu dependo... Eu acho que eu dependo de sorte pra conseguir. Né? Qual que é o nome mesmo? É... Códice... É... Como é que é? Gen? Não. Gema? Pesquisar, deixa eu ver. Não. Pera aí. Acho que tá em inglês o nome. Não é o Cats ou o Gen. Eu não lembro. Mas é uma coisa que resfria muito. Tá? Assim que achar, eu vou ter certeza do que é. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso que o meu personagem, que tenha mais habilidade de culinária, que no caso aqui... Pode ser... Pode ser os dois aqui. Tanto faz. Tanto o João quanto o Lucas. Eu vou tirar aqui... Não. Mas é quem vai lá fazer isso. É Hunter, né? Hum... Aqui, ó. Então... Vou tirar você. Seis dois de Hunter. E aí, quem vai fazer isso é o... Aqui, ó. Hunter. Certo? E eu vou colocar aqui, ó. No final... Agora que já passou um dia... Dormir aqui, ó. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Fora isso, eu vou colocar duas horas aqui pra comida. Pra comer. E pronto. É assim que vai ficar. Certo? Cadê? Vamos ver se ele tá vindo. Vou abrir o minimapa aqui. Ainda não. O que ele tá aprontando? Que ele não veio ainda. Cadê o... Tá dormindo. Ó, pra parar de dormir, mano. Vai trabalhar. Por que ele não tá indo lá fazer o serviço? Tarefa. Eu coloquei lá pra... Ah, eu não coloquei. Não marquei aqui pra... Pra fazer o serviço. Agora ele vem. Aí, boa. Vamos lá, galera. Cruzei os dedos. Eu acho que é 100% a chance de vir. Porque ele tem 13 de... De culinária. Cadê? Ó, não veio? Não veio nada. Só veio couro. Putz, não veio nem o sangue de... Mas veio 12, né? Caramba, não veio, mano. Ou ele já pegou aqui. O que é que ele pegou? Ele tá carregando alguma coisa aqui. Eu acho que é o sangue da besta. Não veio. Me lasquei. Putz, vai me atrapalhar muito. É, sangue de besta mesmo. Isso aqui aquece. Tá aí em volta. Ó, pode ver que a temperatura... Aqui embaixo, tá? Toda vez que eu falar temperatura aqui... É aqui embaixo que tá mostrando. Tá? Vocês vão ver que a temperatura aqui em volta... Aqui, ó. É tudo menos 8, ó. Menos 8, menos 8, menos 8. Só que onde tá o sangue da besta aqui? A temperatura tá 66 graus. Ah, mano. Que pena. Eu não consegui pegar o item que ia resfriar tudo. Então, isso significa que eu vou ter que apelar pra o quê? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso aqui é iron... Aqui, ó. Vou ter que apelar pra isso aqui, ó. Crystal Ice. Ice Crystal. Deixa eu mandar o Mauro limpar aqui. Que tem uns bichos ainda aqui enchendo o saco. Limpar aqui. A Jana já chegou lá na aventura. Pera aí que eu já vou botar ela pra fazer o esqueminha lá. E a gente já finaliza esse episódio já com ela... Trazendo algumas coisas pra nós. Mata esse bicho. Mata esse urso aqui também. E abre essa caixa. Abreu. Mata. Mata. Rapaz, 31% de chance de acerto é complicado, né? Ô, Ian. Vai, meu filho. Aí, matou. Tá. A Jana já tá lá. Então, o que eu vou fazer? O Mauro, ele já fez uma limpa aqui pra nós aqui. De todos os bichos que tinha em volta aqui. Que poderia me dar problema. Deixa eu ver se fez mesmo. Tem um touro ali em cima ali. Que talvez... Não, tá meio longe. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ir lá pro mundo. Eu vou mandar o Mauro vir pra cá também. Acampar. Confirma. E a Jana já vai entrar aqui. Que ela já tá aqui. Então, toda essa estratégia inicial. Ela gira em torno exatamente disso aqui, ó. Tá? De chegar aqui. Nas ruínas de Thay. O mais rápido possível. Tá? Porque aqui vocês vão ver o que que tem, ó. Deixa eu só o mapa abrir. Certo? Aqui são as ruínas de Thay. Tá? Na introdução do jogo. Quando você faz lá o tutorial. É esse lugar aqui que foi atacado. Né? Que você perde tudo. Certo? Então, o que que tem aqui? Aqui tem muito material de construção. Se eu clicar em Target aqui. E vier em Material. Ó. Tem 1.658 blocos de mármore. E 1.072 de madeira. E ainda aqui umas barras de ferro, tá? Eu vou começar pegando as barras de ferro aqui com a Jana. Que elas vão ajudar a gente a fazer as camas. Então, Jana. E vão ajudar a gente a manter o Feng Shui. Né? No próximo episódio eu explico melhor, tá? É... Coletar. Aí eu vou clicar aqui, ó. Quero essa. Vou clicar... Ih, peraí que era pra ter segurado o Shift. E quero esta. Acho que é só essas duas, né? É. Uma é 98 e a outra é 61. E agora eu vou ir atrás de 4 stacks. Dos maiores 4 stacks de mármore. Deixa eu clicar aqui. Ó. Esse aqui tem 82, 69, 81. Esse tem 90. Então, pode vir. Eu não cliquei pra coletar o outro ferro, né? Esse eu cliquei. Esse eu não cliquei. Tá. Vamos ver. Esse tem 82, 81. Eu quero acima de 90. Tá? Porque ocupa um slot, tá? Independente da quantidade. Então, se eu pegar... Aqui, ó. 94. 19. 22. 90. Acho que acabou, né? Acho que só cabe isso. Tem mais aqui embaixo, ó. 52. 69. 31. 86. 96. Aí, não tem mais espaço. Deixa ela pegar as coisas agora. Vamos acelerar aqui pra ela pegar rapidão. Ó lá. Encheu todos os slots. É só isso, tá? Que ela veio buscar aqui por enquanto. Tem mais coisa, tá? Tem um segredo aqui pra ser pego aqui. Mas não adianta nada eu pegar o que tá aqui porque eu ainda não consigo abrir. Eu preciso de um núcleo dourado pra fazer isso e o chumbo ainda não atingiu. Né? O núcleo dourado. Então, aqui é só sair. Tá? Enquanto ela volta com esse material de construção, o Mauro tá indo lá buscar mais. Tá? E eles vão ficar fazendo isso aí até eles pegarem tudo que tem lá. Peguei tudo aqui. O mapa já vai voltar a ser revelado de novo. Certo? A galera tá dormindo no chão. Mas não tem problema, tá? No início aqui não faz muita diferença não. Eles estão com uns bônus aí de felicidade. Isso aqui eu já posso remover. Demolir. E isso aqui também eu já posso demolir. Como o chumbo já limpou aqui, eu já vou começar a ir atrás do cristal. Então, minerar. E ó. Aqui. Aqui. E aqui. Certo? Porque senão depois atrapalha. Né? Depois eu vou começar a construir aqui e eles vão ter que minerar e construir. E eles vão dar prioridade pra mineração. Então, é melhor já começar já agora. E aqui nas tarefas vamos voltar o... O João aqui como o nosso peão. Como carregador. Certo? A Janda tá voltando com o material de construção. Dá uma pausa aqui. Temos um início, né? O primeiro episódio sempre é um pouco mais... Mais longo. Né? Não consegui infelizmente pegar lá o... É o coração. Não é o coração. Eu não lembro qual que é o nome do item. Peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui galera. É isso aqui ó. Soul Pearl. Núcleo interno de uma besta com enorme key de Yim morando dentro dele. Dizem que o orb pode ser encontrado na caverna. Mas ele também dropa desse do... Das bestas. Tá? Infelizmente a chance é um pouco baixa. Né? Eu achei que eu ia conseguir pegar, mas não rolou. Né? Apesar da quantidade ali de culinária que ele tinha. Eu consegui pegar bastante quantidade, né? De material. Que nem aqui sangue de besta eu consegui 19. E... E aqui o couro eu consegui 72. Que é muito, né? Mas não veio infelizmente. Certo? Finalizar por aqui. No próximo episódio a gente dá continuidade. E inicia a construção do secto, né? Do secto não. Da seita. Com os materiais que a Jana tá trazendo. Que o que ela tá trazendo já ajuda muito aqui no início. E a gente não precisa ficar fazendo as coisas tudo de madeira. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. What's in the end? Again and again.